E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se esse vídeo ajudar vocês, eu espero que vocês venham depois aqui na loja de item em apoiar o criador Minha tag é Coyotespe, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então vim dar uma dica pra vocês aí, ganhar um dinheirinho S com o aplicativo TikTok Então você recomendando ele pra algum amigo ou vendo o vídeo, você vai ganhar um dinheirinho extra aí E dá até pra você comprar V-Bucks com ele, dependendo do tanto de vídeo que você vê e o tanto de amigo que você convida Então vai tá aí nos comentários fixado aí, o link de um vídeo que vai tá no meu canal aí Pra vocês saberem como faz pra você ganhar o dinheiro com o TikTok, beleza? Então vim trazer mais um desafio aí das aventuras da Sky E o desafio é o seguinte, é você visitar o tubarão, a casa da corredeira e também o desfiladeiro deslumbrante Então vou mostrar pra vocês esses três pontos de referência Você vai ter que só visitar ele pra contar pra fazer esse desafio Moçada, se puder se inscreva no canal aí, deixa like no vídeo aí pra ajudar a ser recomendado pra outras pessoas, beleza? E se der apoia na loja também que ajuda bastante Então o primeiro lugar que nós vai ter que visitar aqui é o tubarão É que bem no finalzinho aqui pra vocês aqui, ó, entrou nessa temporada 2 aqui É o primeiro local que nós vai ter que visitar, beleza? Não precisa fazer na mesma sequência que eu tô trazendo pra vocês aqui Vocês podem visitar em sequências diferentes que contam o desafio também Também não precisa pousar, é só você passar aqui por aqui que já conta o desafio Mas eu tô gravando aqui, então eu já tô vindo direto do ônibus de batalha pra cá Então aqui é o primeiro lugar, é só você pousar aqui no tubarão aqui que já vai contar o desafio aqui, beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês o segundo local que vocês vão ter que visitar aí O segundo local que você vai ter que visitar tem Via do Varejo, Lago da Preguiça Já bem entre eles aqui nesse rio é a Casa da Corredeira, parece que é o nome do ponto de referência Vou cair ali e já vou mostrar pra vocês onde que é, bem nessa localização aqui, perto do Lago da Preguiça Então é só cair aqui e visitar, já vai contar pra fazer o desafio aqui, ó Tem essa casinha aqui, tem um monte de madeira aqui, essas pedras aqui Então é aqui o segundo local que você vai ter que visitar, beleza? Então já vamos cair aqui Desculpas travadas aí, ó, Casa da Corredeira Então aqui é o segundo local que vocês vão ter que visitar aí Agora eu vou mostrar o terceiro local que vocês vão ter que visitar pra completar esse desafio E o último local que vocês vão ter que visitar aí, o terceiro, é o Desfiladeiro Deslumbrante É aquela cachoeira maior que tem ali, ó Tem ali na frente, aqui tem a agência aqui, ó Ali tem o Lago da Preguiça também, então Ali fica a cachoeira, é ali que você vai ter que visitar É só você cair ali perto dela ali que já conta fazer o desafio Vai lá na Casa da Corredeira, depois desce por ali, ó Pelo Lago da Preguiça que fica do lado ali E vem já pra cachoeira que você já faz dois pontos de referência numa partida só, tá? Pena que tudo é mais fácil vocês fazerem o desafio Já vamos cair ali Eu vou mostrar pra vocês o nome de ponto de referência antes que vocês vão ter que visitar aí Moçada, tomara que os meus vídeos tenham ajudado vocês aí Se puder, apoia-o na loja aí, tá? Que ajuda bastante Então vamos cair aqui, já vou cair aqui Já vai ver o nome de ponto de referência Não vai contar pra mim porque eu tô gravando esse vídeo antes Eu sempre gravo os vídeos antes pra vocês Saber onde que estão os lugares pra fazer o desafio, beleza? Então vamos cair aqui Caímos aqui Olha lá, ponto de referência, desfiladeiro, deslumbrante Então aqui é o terceiro local que você vai ter que fazer esse desafio aí E tomara que tenha ajudado vocês Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Dá aquela força pra gente Um forte abraço e fique com Deus Um forte abraço e fique com Deus